Papo de Rua Ei, eu não tô só sorrindo não, eu tô agargalhando, porque eu não peidei só uma vez não, peidei foi muito Esse é o Papo de Rua de hoje Olha, 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 peidaram muito, olha, duas peidonas, duas peidonas Olha os peidão passando, olha os peidão, olha os peidão Aí nunca peidaram na vida Aí é, é orifício circular, escorrugado, fechado, travado Ei, duas peidonas, tô rindo, vocês peidaram, já vi, já vi Aí que coisa feia, você fala isso? Ah, por que você nunca peidou não, por acaso? Eu não sei, não é falando não, é só rindo, olha, peidona Perdiou, eu sei que você perdeu hoje, eu sei, eu sei Tu também perdeu, tu também perdeu Ei, peidão, faz de conta que não peidou não, que tu peidou Ei, peidão O casal não peida não, olha, tu viu? Ei, duas peidonas, vocês entraram na loja por quê? Quantas vezes tu peidou hoje? Três vezes Três? Ou três Só peidou três? Três É? É Peidinho bufa ou peidinho, aquele peido grande? Aquele de soltar tumaça É? Vixe É o chefe de lima da paraíba Ei, tá outro peidão aí, ó É um povo pra peidar Eita peido, cachorro da moleque